Essa é a cara de cansaço de quem está há mais de 24 horas viajando. Eu saí de Brasília às 18 horas do dia 29 de abril e estou chegando agora às 4 horas da manhã, no horário de Brasília, na Singapura. Aqui são 11 horas de diferença, então são 15 horas, mais ou menos. E é também a cara de felicidade de uma repórter de educação, Mariana Tocárnia, que vai conhecer o sistema de ensino dessa cidade-estado tão peculiar. Que ocupa o primeiro lugar no PISA, Avaliação Internacional de Estudantes, da qual participam 70 países, entre eles o Brasil. Para a gente ter uma ideia, o Brasil está em 59, posição 59 em leitura, 63 em ciência, 65 em matemática. Um pouquinho abaixo da Singapura, né? A gente vai conhecer umas universidades, vai conhecer como eles trabalham e como eles pensam a educação. A Singapura passou de um país de terceiro mundo para um país de primeiro mundo, investindo principalmente em empreendedorismo. Então, acho que podemos aprender muitas coisas por aqui.